Ae, DJ Silvestre, não tira minha meta não, caralho É o 4R, tá mandando Elas gostam dos moleque Na peição de chucro De juju na fase Quer sentar pro escuro Bem pra 17, tomo whisky igual suco Toca essa buceta, patroa e sai no lucro Você quer sentar na pica e fala, eu te machuco Essa sou casal na jack Soca de pau duro Soca de pau duro Soca de pau duro Soca de pau duro E aí, DJ Silvestre Elas gostam dos moleque O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?